Fala minha galerinha boa do Brasil, vocês estão por aqui agora para trazer conteúdo, informações né trazer explicações para vocês de como anda o campeonato vai de perto do portal na categoria profissional cavalo de puxar, estou por aqui no caminhão do Rei TT, no caminhão dos Tobias estou por aqui com o cavalo Pokémon, Pokémon galera pode ser campeão aqui hoje só basta ele classificar em uma senha, se ele somar 10 pontos ele já sai daqui campeão vou explicar para vocês, a diferença hoje do cavalo Pokémon para o segundo colocado que é o cavalo Messi Apolo é de 150 pontos e cada cavalo galera só consegue pontuar 80 pontos em cada etapa então resta essa etapa e a etapa do Parque Milano, são 160 pontos e caso o Pokémon não se classifica aqui nessa vaga errada, só basta aí o Messi errar em uma senha o Messi está com duas senhas classificadas, o Messi Apolo, mas se o Messi Apolo errar em qualquer uma das rodadas em uma senha, em uma senha Pokémon já é campeão brasileiro do ano de 2023 então informações para vocês, para vocês ficarem sabendo como é que anda o campeonato do Ride Bat Portal se Pokémon não entrar na vaga errada, mas o Messi Apolo errar em uma das senhas esse cavalo aqui, o Messi Apolo, que é o segundo colocado, Messi Apolo esse animal que o Wind está cuidando dele aqui agora, sobre os cuidados do tratador Wind ele tem 340 pontos, o Messi Apolo é o segundo colocado, 340 pontos e está aí, de frente mesmo aí, defendendo aí o segundo lugar, que ele tem 340 pontos e o Messi Apolo aqui, essa vaga errada é muito decisiva galera, para vários cavalos Pokémon a gente já sabe que é impossível ele não ser campeão seria impossível o Pokémon não ser campeão e o Messi Apolo tem que estar aí, de ponta a ponta buscando se classificar, para não perder a segunda colocação o Messi Apolo tem 340, mas atrás do Messi Apolo vem o Ray Big Dog o Boston Cast Fish e o Apolo Don Steel, que estão aí com senhas classificadas também o Messi Apolo tem duas chances na disputa o Ray Big Dog também tem duas chances o Boston Cast Fish também tem duas chances e o Apolo Don Steel tem também duas chances então vai ser acirrada essa vaqueijada aqui do Parque Fernando Lucena ela vai ser mais acirrada do que a vaqueijada do Parque Milano nesse termo agora de categoria profissional de cavalo de puxar o Messi Apolo não pode, em nenhum momento, perder aqui não entrar na vaqueijada, o Messi Apolo não pode porque se o Messi Apolo correr o risco de não se classificar aqui no Parque Fernando Lucena ele corre o risco também de perder a liderança, o ciclo dela na verdade de perder a segunda colocação ou para o Ray Big Dog se classificar ou para o Boston Cast Fish ou para o Apolo Don Steel mas o Messi só perde o segundo colocado o Apolo Don Steel ou para o Boston Cast Fish se esses dois animais ganharem o primeiro lugar ou então o Ray Big Dog, que eu estou mostrando para vocês aqui agora entra em duas chances, aí corre o risco porque o Ray Big Dog hoje tem 320 pontos e o Messi tem 340, a diferença é de 20 pontos a diferença do Ray Big Dog para o Messi Apolo é de 20 a diferença do Boston Cast Fish para o cavalo Messi Apolo é de 35 pontos e a diferença do Apolo Don Steel para o Messi Apolo é de 45 pontos então o Ray Big Dog, Boston Cast Fish e o Apolo Don Steel chegar a ganhar aqui no Parque Fernando Lucena o primeiro lugar e caso o Messi Apolo não entre em nenhuma das senhas o Messi Apolo cai aí de colocação, cai do segundo para o terceiro ou até mesmo para o quarto colocado isso aí é bem disputado mesmo então aqui a vaquerrada do Parque Aras Fernando Lucena está muito acirrada para esses quatro grandes cavalos o Ray Big Dog, Boston Cast Fish e o Apolo Don Steel o Ray Big Dog na cela do Delvano Almeida o Messi Apolo na cela do raqueiro Renato TT o Boston Cast Fish na cela do raqueiro Adela de América e o Apolo Don Steel na cela do raqueiro Emerson Vicente então vai ser uma disputa acirrada entre esses quatro grandes cavalos que vem em busca aí de terminar o campeonato na vice-liderança o Ray Big Dog que é o atual campeão brasileiro de 2022 vem em busca de terminar o campeonato na vice-liderança mas à frente do Ray Big Dog nós temos aí o Messi Apolo que vem fazendo uma campanha muito linda, muito boa na cela do raqueiro Renato de TT e hoje tem 340 pontos tem uma diferença de 20 pontos do Ray Big Dog e o Boston Cast Fish tem aí 35 pontos de diferença do cavalo Messi Apolo Silver e nós vamos por aqui mostrando para vocês que o campeonato Ride Bet Portal está muito acirrado o Boston, o Boston está por aqui, o Boston Cast Fish está por aqui, comendo sua cenoura comendo sua cenoura na sombra aqui do todo do caminhão olho vivo, duas senhas classificadas e vai ser uma adrenalina a mil Boston Cast Fish com duas senhas, Ray Big Dog com duas senhas Messi Apolo com duas senhas e o Apolo Don Steel que ocupa a quinta posição com uma senha classificada aqui no Parque Aras Fernando do Sena e você que não é inscrito no canal Baratinho Locutor se inscreve gente, porque aqui você fica sabendo de tudo o que acontece nas grandes e melhores vaqueiradas do Brasil Aloha o Tavares o Boston está por aqui, prontinho, comendo seu feno já comeu sua cenoura, bebeu sua alguinha fresca olho vivo, duas senhas classificadas na cela do grande vaqueiro campeão brasileiro Adelani Américo defendendo aí Fortaleza, capital do Ceará Aras Tavares então o homem tem duas chances aí para colocar o cavalo aí em segunda posição aqui no Parque Aras Fernando do Sena vamos ao caminhão agora do Apolo Don Steel para a gente mostrar como é que está o Apolo Don Steel também trazer informações para vocês agora já estamos por aqui no caminhão do Apolo Don Steel do Emerson Vicente, do Palmeiras Soriano da cidade de Cajueiro e Parque Palmeiras olha aí galera o Apolo Don Steel tem também chance de se o Apolo Don Steel ganhar aqui o primeiro lugar se o Apolo Don Steel ganhar aqui o primeiro lugar ele também fica empatado com o Messi Apolo caso o Messi Apolo não se classifique aqui o Apolo Don Steel pode aí assumir, é, ficar em segundo lugar porque teto de desempate, né porque teto de desempate ele não fica porque o Messi Apolo tem mais em primeiro lugar mas fica empatado em pontuação com o cavalo Messi Apolo então vai ser muito acirrado aí e você que não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o like aí ativa o sininho porque aqui você fica sabendo de tudo que acontece nas etapas do campeonato Widebat Portal estamos aí no Parque Fernando Lucena trazendo informação e deixando vocês sabendo de tudo que acontece nas grandes e melhores raqueadas do Brasil espero que vocês tenham gostado do conteúdo vou encerrando esse vídeo por aqui e deixando vocês sabendo de tudo e deixando de tudo